Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. Preços imbatíveis, semi-novos com qualidade absoluta, você encontra aqui na Santa Clara, veículos seguros. É claro que nós separamos vários carros bacanérrimos para você ver hoje, então vem comigo. E aqui na Santa Clara você encontra a Secom, dá uma olhada nessa 2014 aqui, modelo E-Standard, com apenas 39 mil km rodados. R$ 36,900 nessa combosa aqui, ótima para quem precisa de um utilitário para trabalhar. Olha, vem conhecer que vale a pena. Olha que Peugeot maravilhoso, um 308 Alure 2012, num preço caprichado para você também, viu? R$ 40,800 e esse carro é lindíssimo, com teste panorâmico, é tudo de bom, ponto com aquele carro dos seus sonhos. Ah, então demorou para você vir correndo para a Santa Clara. E olha que EcoSport bonita, num tom de azul super diferente e legal, não é mesmo? Essa EcoSport é uma Freestyle 2013, 1.6, o trechinho campeão, é claro, R$ 47,800, um carro muito bonito, bancos em couro, é muito show, é tudo de bom, ponto com. E olha, está esperando você aqui, hein? E olha só esse Subaru Empresa, automático, 2011, bancos em couro, lindíssimo. É esse que você procurava? Está esperando o que sentado no sofá? Vem voando para a Santa Clara, olha o preço, está caprichado para você. Mas com teto, gente, 4x4, um carro top, R$ 40,900. Fala se não é um preço show de bola. Bom, não é? Então vem para cá. Viu quantos carros incríveis? E tem muito mais que nós não mostramos, mas você pode vir até aqui e ver pessoalmente na Rua Santa Clara, número 349. Tem o WhatsApp para você também, é o 97403-4466, Santa Clara, veículos e seguros. Vai, lasca e multimarcas há mais de 40 anos com você. Começando agora no seu TV realto, você não pode perder que tem ofertas incríveis. Então vem comigo. Está à procura de Onix? Acabou de encontrar um branquinho, lindão, completasso. Olha como o carro está conservado, gente. É um Onix LT 1.4 completo, 2014, com apenas 44.700 km rodados. E o preço? Aquele precinho de mãe caprichadaço para você, R$ 36,8. Mas lasca sempre capricha, não é mesmo? É para você não perder a oportunidade e vir correndo aproveitar. E que tal o New Fiesta? Esse New Fiesta é 1.6 automático. Dá uma olhada, está te esperando aqui na My Lasca, hein? Esse daí é um 2014, complexo, com apenas 33.800 km rodados. E aquele precinho caprichado, especial para você que fica ligadinho no TV realto, sabe quanto? R$ 45.000 nesse lindão aqui. Venha conhecer de perto esse carro porque vale a pena. Está aqui um carro bonito, espaçoso, confortável. É um HR-V EX-L Top de Linha 2016. O precinho é claro que é caprichado, mas você tem que vir para cá para consultar com os vendedores da My Lasca. Fala que você viu lá no TV realto, você estava assistindo TV realto, vi aquela HR-V lindona. Quanto está? Eles vão caprichar para você, fica tranquilo. E aqui você também encontra a Duster. Duster modelo Dynamic 1.6. 2016 está lindona também, completa, com couro, GPS, top de linha, com apenas 40.000 km rodados. Sabe quanto? R$ 55.800 nessa Duster maravilhosa. Um carro gostoso para você viajar com a família, confortável, bacana. Então não perde tempo. E que tal um X35? Um outro carro bonito, confortável, bacana. Tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó. Completinho. 2011 está higienizado, periciado. E o precinho é claro que é especial. Venha consultar com os vendedores aqui na My Lasca. Para quem está em busca de uma caminhonete, uma ótima opção, a L200 Triton Sport. Lindíssima caminhonete, gente. Olha só, completa, Flex 2015. O preço, R$ 87.000. Gostou, não é mesmo? Então vem para a My Lasca aqui na Avenida Washington Wies 1900. Tem um telefone para vocês também que eu vou passar aqui. 3327 3020. WhatsApp 997720954. My Lasca que multimarca. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a Rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, ó, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria, porque você tem vários tipos de vistoria. A vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso... Leilão, leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70 você faz a vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você é lojista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 33596614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Chegou a hora da Premium Seminovos aqui no TVR Auto, hora de conferir ofertas incríveis. Parcela lá embaixo mesmo. Olha esse Fox, branco, bonito. É um Fox Plus 1.6 completo, ano 2008. Ar, direção, vidro, trava, limpador, desembaçador. A entrada, gente, é facilitada. 3 mil de entrada e eles parcelam em até seis vezes no cartão sem juros. Já ficou boa, né? Para você entrar. Então, agora, vai na parcela. 799 parcela baixinha nesse Fox para você aqui na Premium. E tem mais. Vem comigo. Palio Weekend. Esse é o carro, gente, para a família toda. É um Palio Weekend Adventure do Ologic 1.8 Flex. Ano 2012. Está completinha essa Palio Weekend, gente. Muito legal. Parcelinha pequenininha. Pequena entrada e parcela de R$959. Você de Palio Weekend com parcela baixinha? Só aqui na Premium. Hora de mostrar o utilitário. É um Fiat Strada para você aqui na Premium. E essa que está bonita, hein, gente? Fiat Strada Fire Flex 1.4. Ano 2007. 3 mil de entrada e parcelinha pequenininha. R$659. É isso que eu estou lendo aqui? R$659. Na Fiat Strada para você curtir, para trabalhar, esperando por você na Premium. E tem sempre muito mais. Esse é o Gol. Um Gol Prata que você sempre quis estar aqui na Premium, gente. Olha que bonito, brilhando para você. Gol 1.0, gente. Para 2012, ar-condicionado, desembaçador, limpador, traseiro. Muito legal, hein? Sem entrada. Opa, vou parar, para. Para tudo, para tudo. Sem entrada. Volta no carro, porque eu vou continuar falando, porque está muito legal. Sem entrada e parcela pequenininha. Parcela muito baixa para você. Você quer um carro sem entrada? Tem aqui na Premium. Hora de conferir um Citroën C3 1.5. Olha esse carro. Flex. Ano 2014. Completinho para você. Airbag do motorista e do passageiro. Ar-condicionado. Vidro, trava, direção. Vale a pena você conferir, gente. É uma oferta especial, exclusiva, para você, cliente aqui da Premium, que assiste o TVR Auto. E não para por aí, não. Quero que você confira agora uma Zafira. Zafira Expression 2.0, ano 2010. Completinha. Airbag do motorista e passageiro. Air-condicionado. Vidro, trava, direção. Ela é automática. É. Zafira automática para você. Parcela pequenininha, gente. A entrada também, numa boa para você, facilitada, pequena. E parcela de R$ 859.00. Numa Zafira. Vale a pena conferir de perto tudo isso e muito mais aqui na Premium, na 7 de setembro. Número 301. Você quer conferir essas ofertas também? Vai na internet? Também tem. PremiumSeminovos.com.br Quero dar uma dica importante para você. WhatsApp vai fechando o negócio. Você tem toda a região. Número 15 é o código 98190158. Venha para o centro de Sorocaba, na 7 de setembro, 301. E procure Premium Seminovos. Aqui sai um bom negócio. Corra para cá. Se usa multimarcas há mais de 10 anos fechando bons negócios. E é claro que chegou o momento de você fazer um bom negócio. Começando hoje com o C3. Olha que carro bacana, gente. O carro está bonito. O preço está show de bola. É um C3 GLX 1.4 completo. Com couro, isso daí em 2010, apenas R$19,900. É isso mesmo, R$19,900. E o financiamento sem entrada. Ou até 48 vezes, gente. Até 48 parcelas para você. Curtiu? Bom demais, não é mesmo? E tem mais. E aqui você também encontra a Honda Civic LXS 1.8 automática. Dá uma olhadinha. O carro está bonito também. Completo. Mais couro por apenas R$32,900. É isso mesmo, R$32,900 ou pequena entrada e até 48 parcelinhas. Gente, baixíssima quilometragem de carro. Vale a pena você vir conhecer aqui na loja. E tem Polo 1.6 2009 completinho. E olha o valor. R$22,900 ou pequena entradinha e até 48 parcelas. Está com baixa quilometragem de carro também. Aquele tipo que vale a pena para você vir e conhecer de perto. Olha, é um ótimo custo-benefício aqui. É um Senic 2.0 automático 2007 complexo por R$17,500. Ou então uma pequena entrada e até 48 parcelinhas do restante. Bom demais, não é? Gente, é um carro 2007 que está com baixa quilometragem e que vale a pena. Aqui na Avenida Américo de Carvalho 330, cruzamento com a Alemanha. Esquiminha, facinho de achar em frente à Praça Berlim. Telefone para vocês aqui é o 99785-6785. Se usa a multimarca. Estou no Jardim Europa. Essa aqui é a Avenida Américo de Carvalho. Estou na Praça Berlim, conhecida rotatória. Descendo, você chega a Washington Luiz. E é bem nessa rotatória aqui na Praça Berlim que está R-Vaga, com promoções incríveis que eu vou mostrar para você agora. Vem comigo. Olha só como a oficina é completa. Essa R-Vaga é demais. Vou começar falando de promoção. Você troca de óleo. Na troca de óleo e filtro de óleo, que já começa bem, a partir de R$69,00, você leva na faixa o alinhamento. E se disser que viu com a gente aqui no TVR Auto, vai ganhar também um balanceamento de graça. Está vendo como ficou bom? A oficina é completa, como eu disse, e tem todos os serviços que o seu carro precisa. Você tem pneus, amortecedores, escapamentos, motores, mecânica em geral. Ah, eles são especializados em freio aqui na região de Sorocaba. E tem também os produtos Ipiranga na troca de óleo. Você quer um serviço de qualidade para o seu carro, com a experiência que você precisa? Afinal de contas, são mais de 20 anos da R-Vaga. Então, venha para cá. Se quiser ligar, já agendar, inclusive, você pode ligar para o telefone 3202-8009. Hoje, todo mundo no WhatsApp, anota o telefone aí já no seu celular. 15 é o código 997376256. Inclusive, tem muitas frotas. Você que é flotista, você que é de empresa, pode fazer um convênio aqui com a R-Vaga. Venha para cá. É na Praça Belém, todo mundo conhece. É aqui na Médio de Cavalho, número 356. Fácil de encontrar, não é? R-Vaga, a tradição, a confiança que você precisa nos serviços para o seu carro. R-Vaga é o nome. Venha. TVR Auto é assim, direto com as melhores ofertas. Olha que ajudão, gente. Sempre a número 1 em picape, semi-novos e zero quilômetro. Hoje a gente vai mostrar muita coisa legal. Vou começar falando de Hilux. Olha essa que bonita. Muito legal, gostou, né? É uma Toyota Hilux 4x4 SRV, ano 2011, turbo intercooler diesel automática. A preço dela, R$ 99,990. Vamos olhar por dentro? Vem comigo. Vem aqui. Vou colocar aqui para você. Aqui é tudo assim. No TVR Auto, a gente mostra tudo. Então, venha. Faça um bom negócio, porque essa Toyota está aqui na porta da loja e logo, logo vende. Olha, na totalidade, essa Toyota Hilux e tem muito mais aqui na Jordão. Hora de mostrar uma Pajero, gente. Linda, linda, branca. Essa Pajero da K, 3.2 HP, 4x4. Essa é a turbo intercooler diesel automática. Ah, carro de sete lugares é outra coisa. Essa Pajero 2015, preço dela carimba aí, R$ 129,990. Mas é uma Pajero belíssima para você aqui na Jordão. Esse carro é um sonhinho, uma Hilux, gente. Muito legal, Hilux. Essa aqui, 2012, automática, 4x4, modelo SRV. Você quer essa Toyota Hilux? Na sua casa, para você ficar bacana mesmo. R$ 109,990. Venha fazer um negócio. Traga o seu semi novo para cá. Venha fazer um bom negócio na Jordão. Essa Hilux vai ser sua. Sabe aquele Corolla que você tanto procura? Ele está aqui. Esse aqui é aquele modelo XEI 2.0, automático, gente. Esse Corolla está muito bonito. Flex, ano 2016, R$ 79,990. Mas está lindo esse carro. Muito legal. Pense num carro bem conservado. É esse Jeep Renegade, ano 2016. Mas, gente, aquela metragem baixíssima. Apenas 15 mil quilômetros rodados num Renegade como esse preto. Bonito. Jeep Renegade Flex 2016. É um modelo Longitude. É isso mesmo, 1.8. Preço dele? Carimba aí. R$ 81,990. Vem, a dica que vira o TVR Auto. Esse Renegade vai ficar bacana para você, hein? Essa é a Jordão. Olha o Pepo aqui. Fechando mais um negócio, Pepo. Mais um negócio aqui na Jordão Veículos. Vem para cá que a melhor avaliação do mercado está aqui, hein? R$ 1.427 na Washington, Luiz. Telefone. R$ 3222.7130. Pepo, quem quiser falar com você já no WhatsApp, qual o número? R$ 99,91668036. Jodão, a número 1 em picape, semi-novos e zero quilômetro, é aqui? Vem pra cá. R$ 1.427. A gente tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$ 165,990, mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem me chamou aqui ainda. Novidade, lançamento e a sua reserva pode ser feita agora através do celular 996136489. Reserve já o seu, versão flex ou diesel. E olha, vamos mostrar os que tem aqui no showroom pra você, pra você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Megamint. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017, de R$ 135,990 por R$ 126,990 à vista, gente. É o senhor carro com teto solar, automático, é tudo de bom, com bancos em couro maravilhoso. E é claro, pode ser o teu preço, tá especial com descontar aqui pra você. A SX 2017 4x4 numa oportunidade única de R$ 127,990 por apenas R$ 120 mil. Gente, são quase R$ 8 mil de desconto pra você numa SX divina como essa daqui. Pensa, ela pode ser sua e esse texto tá caprichado, tá campeão pra você. E você também encontra vários modelos de caminhonetes aqui na Megamint. Dá uma olhadinha nessa L200 Triton, gente. Diesel, ó o preço. Tá mais que especial. R$ 131,990 numa L200 Triton Sport Diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem pra cá. Aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone pra você, mais uma vez, da Rosângela, que é aquele WhatsApp esperto pra você começar a negociar da sua casa aí. 9-9-6-3-6-4-8-9. E tem o fixo da loja, que é o 3-3-3-9-9-9-8-4. Megamint. Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira pra você. É claro que você só vê aqui no TVR Auto. E com promoções é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprei a peça em outro lugar. Você instala, Cléber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem pra cá, ele instala. Ou se preferir, ele também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam pra você. E tem mais um diferencial na questão do horário. Como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir. Então não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos passar o telefone pro agendamento. 3-2-2-1-90-81. E o endereço? Rua Maria Vitória, 225, Júlio de Mesquita. Tudo pro teu carro? Via Lopes. Recado pra você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude e vender mais. Tá vendo o nosso programa, o TV Real? Muita gente anunciando e vendendo. Então agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também, e já entre em contato e saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região, 9-91-30-34-74. A hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Estou em frente ao Ginásio Liscotes de Sorocaba para falar da Politec. Tem duas lojas. Eu deixei meu carro na lava rápida. E eu estou indo para a loja de polimentos. Então partiu. Fui. E ainda tem promoção de inauguração. Aqui na lavagem simples ou na completa, você ganha a jet cera. Bacana, não é mesmo? Não acaba por aí, gente. Ainda tem seguro lavagem. Se em dois dias chover, você ganha novamente a lavagem da lataria. Tudo de bom, não é mesmo? Vem aproveitar que vale a pena. E na completa, eles lavam, inclusive, por baixo e o motor. Top, não é mesmo? Agora é com você, Carriel. É isso aí, Renata. Estamos chegando aqui, na Politec Polimentos. Vem comigo. E é importante o polimento. E tem que ser da Politec, que é especializado, olha só, a conservação do carro, para valorizar o seu carro. Isso que é importante. E tem muito mais. Aqui você tem revitalização de pintura, matelinho de ouro, retoque de pintura. Aquela Express Car é rapidinha. Higienização interna, que é muito importante. Hidratação de couro e polimento de faróis. E quem está à frente desse negócio, a Politec, é o Diogo. Rapaz novo, há quanto tempo no mercado já? 15 anos já no mercado. É a experiência que faz a diferença, não é verdade? Tem serviço leve trás? Sim, temos sim. Pegamos o seu carro com total segurança. E o telefone? 7-8-14-9-8-30 ou 30-31-3-7-3-7. Esse telefone celular, inclusive, é o WhatsApp. É fácil de dizer, nós estamos aqui na Newton Prado. É na Newton Prado, esquina? Com ginásio de esportes. Fácil de encontrar, serviço de primeiríssima qualidade. Aquele nome, pode marcar bem. Politec. Venha. Vem. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011-99363-4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. E o showroom daqui da Megamint no Semi Novos está incrível. Carros lindíssimos para você. E olha só, dá uma olhadinha. Uma SX divina. Curtiu? Olha mais de perto então, porque vale a pena. Essa SX, gente, a 2.0, com baixíssima quilometragem, apenas 24 mil km rodados. É uma 2016 com multimídia, câmera de ré. É tudo de bom. Ponto com por R$ 89,900. Essa lindona aqui, te esperando aqui nos seminovos da Megamint. E tem também, olha, o Fusion, que é um outro carrão lindo. 2014 esse Fusion, olha que show, gente. Uma cor clássica preta, 2.5, flex, com apenas 33 mil km rodados, por R$ 74,500. Oportunidades incríveis que você está encontrando no programa de hoje, no seu TVR Auto, aqui na Megamint. E aí, está gostando do que você está vendo? É o teu número? Então vem para a Megamint. Uma BMW 320, lindíssima, com interior caramelo. Gente, é flex, super nova, com apenas 42 mil km rodados, para baixíssima quilometragem, ano 2015. E o preço? É claro que é especial. É preço da Megamint para você. R$ 109,900 nessa BMW 320 maravilhosa. Olha só, uma senhora caminhonete, uma Frontier 2015, lindaça, diesel, hein? Bom demais. Roda, grafite, gente, 69 mil km rodados, apenas essa caminhonete. Preço R$ 84,990. A Megamint está caprichando para você não perder a oportunidade e vir correndo comprar o seu carro. Outlander 2016, 7 lugares, com apenas 40 mil km rodados. Gente, é isso mesmo, Outlander 2016, com 7 lugares, lindíssima. Olha o preço, R$ 139,900. O carro está impecável, sabe, de novo. E ele pode ser seu. Então vem para a Megamint e faz um negócio caprichado aí. Quer se agilizar o processo? Conversa com o Júnior pelo WhatsApp 997-74-3084. E para vir até a loja, o quilômetro 101 da Raposo Tavares. Megamint. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, com pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias. Traz seus sinistros para cá, que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço em convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida? 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Olha a quantidade de carros, essa é a Auto M. Carros com procedência, parcela pequena e também entrada até facilitada, 10% de entrada e você já começa a fazer um bom negócio. Falar de utilitário, olha esse furgão Fiorino 1.4 ano 2014. 10% de entrada, gente, parcela para você. Preço dele, R$ 33.900. Mas é um furgão novo, novo e tem mais. Você quer um Golf? Aqui na Auto M você vai ter o seu tão sonhado Golf. Esse aqui é um Golf Sportline, ano 2008. Pequena entrada, só 10% de entrada, parcela para você. Preço dele, R$ 29.900. Para você rodar de Golf numa boa, R$ 29.900. Para a família, para você trabalhar, para curtir, é um Palio, gente. Preço bom está aí. É um Palio, Palio 1.0. Esse é 2014, está novo, novo. É completinho esse aqui. R$ 24.900, carimba aí. Pequena entrada. Ou então até sem entrada você pode levar esse Palio. Vou repetir. Sem entrada e parcelas pequenininhas. Venha conferir de perto. Você quer um utilitário? Estrada. Esse é o carro. Esse aqui é aquele modelo Working, muito legal. 1.4, ano 2016. Essa é completinha, gente. Pequena entrada, só 10% de entrada. Parcela para você também. R$ 34.900, carimba aí. R$ 34.900, na Auto M tem o carro que você procura. Sei que você gostou. Então venha para a Auto M Carros de Procedência. Aqui sai sempre um bom negócio. Aliás, traga o seu seminovo para cá. De entrada. Aí você já vai negociar bem aqui com o pessoal. Diga, eu vi no TVR Auto. Está aqui, Auto M Veículos Multimarcas, na Américo de Cavalho, 654. Se quiser ligar para cá, 34425747. Aliás, é bom você já anotando o WhatsApp. Você de toda a região, fica no Jardim Europa, em Sorocaba. O número é 15981011116. Fecha lá. Auto M. É aqui que você vai fazer um bom negócio. Corra. Estou na Auto Bride com o Luciano. Auto Bride que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito. Mas a estética do seu carro é aqui na Auto Bride. Aliás, a empresa é completando 20 anos. Ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva. É aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, eu quero ir na Auto Bride, resolver um problema, que eu ralei o carro, dei uma batidinha pequena. Mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para choque à frente dele. Isso. Mas não é só isso. Isso aqui é um serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano. Retrovisor. Está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor. De repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente. Tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem matelinha de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo. Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio. Porque a Autobright já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. O telefone é 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, todo mundo conhece, a Autobright está há 20 anos aqui. E os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Se você estava esperando uma ótima oportunidade para trocar de carro, momento é agora. Hiper saudão de veículos. De 22 de junho a 2 de julho para você aproveitar. Procure as lojas credenciadas e não fique de fora dessa. São veículos seminovos em até 48 vezes, ainda com parcelas com condições especiais. A partir de R$ 0,99 ao mês, entrada para 45 dias e um ano de garantia opcional. Então demorou para você vir trocar de carro voando. Procure as lojas credenciadas com apoio BV Financeira. E vocês, o que querem em troca? Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo. Venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros Santa Clara. Venha. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso. O melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria, porque você tem vários tipos de vistoria. A vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí. Ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro, é feita a vistoria, ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso. Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$ 70,00. Por menos de R$ 70,00 você faz a vistoria do seu carro. Então, venha conversar com ele. Você, lojista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já tem de dezenas de lojas em Sorocaba. E você, que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$ 70,00, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Termina agora o seu CVR Auto, sempre às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Mas se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Então, até o próximo CVR Auto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho